Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês pessoal nesse vídeo. Bom, vamos abrir aqui CODs in Warzone com o 5800X e uma 3060. Quem lembra aí no vídeo anterior que eu passei pra vocês uma config de PC Gamer pra COD Warzone pra até fazer live stream 144, 165 Hz, aonde o resumo é se você só vai sentar e jogar um 5600X ou 5600G dá. Se você quer sentar, jogar, fazer live stream, 5800X pra cima infelizmente. E por que eu passei aquela sugestão de config também? O 5800X, eu não olhei hoje, confesso que eu não vou até olhar na verdade antes de sair falando porque ontem ele tava com preço de R$2.080, tava com descontinho ali, bem interessante. Então começava a ficar um pouco mais fácil o salto de quem tá querendo pegar os 6 núcleos e partir ali pro 8 núcleos, né? Vamos dar uma confirmadinha. Infelizmente nesse momento da gravação desse segundo vídeo aqui, ele já subiu, né? Bom, aqui vai instalar, aviso, reiniciar agora. Esse jogo daquele jeitinho, gostou os exóticos dele na primeira vez que você abre, ele instala shader e faz toda aquela coisa, tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é assim, o desempenho real que a gente vai ter com 5800X, uma 3060 no Airzone e também memórias de 3600 MHz, tá? Pra gente poder ter essa referência aí. Mas antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pro seu amigo aí que quer ver o desempenho que ficaria no Airzone, principalmente com a 3060, a gente tem essa, a ideia de a 3060 pode ir até quantos FPS nesse jogo, se você combinar bem ali, 100% bem o restante do computador. Então esse é o maior objetivo aí desse teste. Mas conta aqui pra mim também embaixo nos comentários se você tá querendo montar ou já montou o PC com 5800X, mas principalmente depois do nosso vídeo aí de ontem, né? Que eu passei aquelas dicas de config. Muita gente assistiu, muita gente gostou, né? O pessoal comentou bastante por lá. Bom, ele tá instalando aqui os shaders, eu vou colocar numa configuração gráfica baixa pra gente ver essa questão do comportamento. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, eu não lembro de cabeça agora qual seria o mapa mais pesado, né? Eu vou tentar estartar dois tipos de modo de jogo diferente. Ó, Rebirth. Esse mapa com certeza deve ser leve porque ele é pequeno. Eu queria entrar, ó, Rebirth, eu queria na verdade outro mapa aí, porque eu imagino que o outro mapa deve ser mais pesado. The Texas... Nossa, tá meio misturado inglês e português aqui o jogo aqui pra mim, hein? Bom, eu vou fazer o seguinte, turma. Eu vou jogar isso aí na tela pra vocês agora e a gente vai acompanhando então aqui juntos os fenômenos. Eu vou mostrar também a qualidade gráfica. Na verdade, agora, agora, agora não foi. Vai ser daqui a pouquinho, porque o último teste que eu quero fazer é saber se o quanto o DLSS pode ajudar a gente, né? O DLSS ele mudou bastante, mas num caso de um jogo como esse, que ele é bem dependente assim de frequência de memória, de processador parrudão, não no sentido de mais núcleos, mas assim, um IPC alto, um clockzinho meio alto. Pode ser que o DLSS ajude caso falte placa de vídeo aqui pra nós. Então a ideia é ver se a 3060 vai sobrar ou vai faltar. Se a 3060 faltar, aí a gente vem então aí com o nosso DLSS, tá? Pra poder ter um pouquinho mais de FPS, porque eu imagino que muitos de vocês que querem partir por uma pegada mais competitiva nesse jogo, já podem começar a estar pensando em monitores de 144 Hz pelo menos, né? Então a ideia é a gente ter um FPS alto pra pelo menos termos aí 144 FPS o tempo inteiro. Se cair de vez em quando, caiu, né? Mas vamos ver o que acontece. O jogo já mostrou aqui, quer dizer, parou de aparecer, parece que instalou aqui os shaders. Deixa eu ver a questão aqui da primeira resolução, né? A exibição ela não tá muito legal, ela tá em 1280x720, tela cheia. Eu quero ver aqui as avançadas, 60 Hz mesmo, porque a gente tá usando aí placa de captura. Então eu quero ver o primeiro ponto, onde é que eu poderia pegar e trocar a resolução. Aqui, ó, tela cheia. Ah, entendi. Entendi. Ele considera que o Windows é... O Windows está sendo ali, como é que eu posso dizer pra vocês? O Windows é só 720p por conta de bug da placa de captura. Então eu vou trocar aqui agora. Agora sim, nós estamos em Full HD. Full HD, porém a resolução aqui de renderização, ele ainda tá... Ele ainda tá um pouquinho esquisito aqui pra mim. Ele ainda tá um pouquinho esquisito. Ele não tá muito... Agora sim, 1920x1080. Só que essa escala, pra quem já tá no monitor Full HD, pode aparecer diferente aí pra vocês. Porque ele tá meio... A resolução de exibição. Deixa eu trocar aqui, ó. Que agora vai ficar certo. 1920x1080, vamos aplicar. Agora a escala de render, agora sim. Se a gente coloca em 100%, 1920x1080. Essa é a ideia então, pra que a gente jogue realmente esse jogo em Full HD. Deixa eu ver aqui, V5 desligado. Isso é ótimo. Reflex, vamos deixar aqui. Ativadão, né? Esses destaques, não. Eu não quero que grave nada do jogo. Isso pode dar uma pesadinha. Limite FPS, não, né? Dentro do jogo, 250. Podia ser até mais do que isso. Dentro do lobby, não tem porquê, né? A gente soltar esse FPS. Agora a gente entra na parte de qualidade gráfica. Muita gente fala... Falou, eu vi vocês aí falando nos outros vídeos sobre campo de visão, né? Então eu vou deixar o campo de visão dessa vez no 100. Eu, assim, eu sempre testei isso aqui no padrão. Acabei não testando, né? De outra maneira. Resolução de texturas, pode deixar baixo. Anisotrópico, não. Qualidade de partícula. Isso aqui eu vou deixar no alto. Isso aqui é interessante. Impacto de bala, vou deixar também. Ah, não. Partícula é uma coisa, bala é outra. Legal. Testilação desligado. O que eu sei que tem uma questão aqui de configuração legal é sobre o cache, né? Deixa eu ver texturas sob demanda. Nopes. Nopes. Sangue, não. Força cinematográfica. Não. DLSS nós vamos testar depois aí. Vamos primeiro ver quanto de placa de vídeo vai estar sendo usada para depois a gente mexer nisso daí. Ante eles eu vou colocar SMA1X, profundidade de campo, não. Eu queria saber, aqui ó. Guardar sombras naturais no cache, ativado, ativado. Não, isso aqui não. Isso aqui a ideia seria o jogo ficar bonito, né? Mas a gente não quer muito bem isso aí não. A gente tá pensando mais em competitivo. Reflexo de tela também não. É basicamente tudo desligado, só o cache ali ligado. SMA1X, senão eu acho que o jogo vai ficar muito serrilhado, vai ficar feião. E é isso. Vamos tentar startar? Então, mas aí o que que acontece? Eu não sei essa questão do mapa. Podovias de ferro, dinheiro de sangue, revert. Partido privado de treino, ressurgência. Será que o ressurgência seria a maior insanidade? Quartetos, trios, solo. Vamos startar solo. Agora deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Exatamente isso que eu queria. Porém, eu vou pegar e vou aumentar aqui, ó. Afterburner pra vocês. Porque vocês vão querer monitorar isso aí com certeza, né? Então temos o computador aí na tela, turma. 3060 com 5800X, dos 16, 3600 MHz. O FPS tá cravado em 60 por limite de configuração do jogo ali mesmo, né? E já deve começar a nossa partida aí a qualquer momento. Rebirth Island. Então eu acho que isso aqui não é muito pesado. Eu vou testar mais de um modo de jogo nesse vídeo. O objetivo é mostrar pra vocês mais diversas qualidades gráficas. Mas finalmente estamos aí com o campo de visão que vocês costumam jogar. Que seria no 100 ali, né? E vamos tentar entender os fenômenos. Eu quero ver ali o uso de tudo no Afterburner. Pra ver. Ah, tá faltando 3060? A gente liga a DLSS. Não tá faltando 3060? E talvez não tenha muito o que fazer, tá? Aí teria que ter um computador muito mais parrudo pra isso aí. Essa aqui é a verdade. Vamos ver aqui, ó. Tá cravadão em 144 FPS por outra razão que eu acabei esquecendo aqui, ó. Eu travei no Afterburner pra jogar R6. Certo? Agora sim estamos sem limite de FPS. Ó, 3060 já tá chegando no limite dela ali, hein? Já tá chegando. 96, 95, 97. Se continuar assim o tempo inteiro, é possível que a gente ganhe mais desempenho com o DLSS também, ó. Olhando pra baixo, na bagunça toda, o FPS caiu e tá faltando placa de vídeo. Está faltando placa de 123 FPS. Caraca! Vamos já ligar esse DLSS pra entender aqui o fenômeno, porque já tá faltando placa de vídeo. É interessante isso daí. Esse jogo é pesadão, né, cara? É mais pra cima aqui ou eu tô um pouco bugado? Resolução Dynamic seria qualidade. Vamos lá aqui, ó. DLSS, desempenho ultra. Cara, desempenho, o jogo ficaria muito feio. É que assim, eu vou explicar. Pra quem não sabe o que é o DLSS ainda, turma, o DLSS, ele por inteligência artificial presente na placa de vídeo, ele reconstrói pixels que são desnecessários. Por exemplo, tem muitos cantos pretinhos aqui. E cada canto é um pixel. Com o DLSS não, ele faz um pixel e ele replica aquele mesmo pixel em todos os cantos que a inteligência artificial considera. Aqui você não vai ver diferença, você não vai precisar de todo esse nível de detalhe. Então, com isso, você continua jogando normalmente, o jogo continua bonito e você continua tendo mais desempenho, tá? Ó, eu coloquei o DLSS aqui no ultra, não sei se eu dei aplicar. E aí o jogo, bom. Aqui, desempenho ultra seria muito exagero, né? Desempenho equilibrado. Vamos colocar aqui qualidade. Qualidade, se eu não me engano, ele cairia pra 720p. Vamos colocar o nosso Afterburner. Ainda está sob... Mas aqui na queda, ó, 133. Ainda está faltando um pouquinho de placa de vídeo. É engraçado isso daí, hein? Como esse jogo é pesado, né, meu? Como ele é pesado. E olha a temperatura do processador com galahad de 360. Lembrando que eu não estou usando o Dervolt aqui, porque eu quero testar algumas coisas diferentes. Olha só. Eu lembro que eu tinha comentado com vocês que a... Nossa, o cara é o pânico, velho. Eu tinha comentado com vocês o seguinte. 3060 Ti seria o melhor equilíbrio nisso aqui. Parece que vai sendo mesmo, hein? Me parece que vai sendo. Pra quem quer o tempo inteiro, é 144 ou 165 Hz, sabe? O cara é o pânico, meu. Olha. Skin do pânico aí. Vamos dar mais um tapa pra cima no DLSS? Só pra eu tentar ver se vai me dar mais desempenho mesmo. Porque agora eu fiquei um pouco curioso. Ó. Equilibrado. Eu quero que, assim, tenha... Eu quero ter mais FPS. Porque tá faltando placa de vídeo. Agora tira, não tira. Agora tem que tirar, né? Porque eu não tenho arma. Fica filmando o bonequinho ali, porque eu não tenho arma. Consegui nem descer. E aí eu quero que vocês vão observando aí. O objetivo, entre aspas, neste jogo do DLSS, é você tirar um pouco de carga da placa de vídeo. Perde um pouquinho de qualidade gráfica. Acaba sendo imperceptível. E você tem mais FPS aí dentro do jogo. Porque o objetivo seria jogar mais competitivo. Competitivo seria o seu 144 Hz, o seu 165 Hz. Aqui já tem novos jogos aqui. Dinheiro de sangue. Vamos ver aqui. Não sei como é que tá. Lembro que antigamente tinham dois mapas aqui nesse jogo. Um era super pesado. O outro era pequeno e não era tão pesado. A FPS ficava altíssima. Eu lembro de ter testado isso daí. No 5700G, se eu não me engano. E aí a gente testava sem placa de vídeo, né? Com a placa gráfica integrada. E já ficava interessante pra caramba, né? Então, tem relação aí, é claro, com o mapa com o desempenho que você vai ter no jogo, tá? Enquanto isso, vai comentando aqui embaixo. Você que é jogador de Warzone, é o que você tá achando do desempenho. Porque, assim, eu vi alguns comentários legais também. Por exemplo, olha, eu não tenho intenção em ir pra 144 Hz. Eu quero jogar em 60. Aí você precisa de um computador bem mais simples pra esse caso, tá? Se fosse fazer uma live stream pra 60 FPS, nunca cair de 60, aí seria um computador bem mais simples aí também. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso daí. Jogar Warzone com live ou mesmo sem live, focando em 60 FPS. Aí já seria uma proposta bem diferente. Você economizaria bastante dinheiro aí. Eu vi algumas pessoas também comentando que, assim, acaba sendo com dor caro, né? O 5800X com a 3060 ou mesmo a TI. Só que, assim, o objetivo era tentar pegar aquelas pessoas que precisam dessa informação aí, né? Ó, uma curiosidade que eu queria falar pra vocês. Eu tô com 32 GB de RAM aqui, como vocês estão vendo. Então, ele já tá usando 15, né? Quando você tem 2x8, ele perde pouquíssimo desempenho, quase zero. Você não vai perceber. E o uso de memória fica menor. Ele não fica esse exagero todo aqui. Mas vamos ver lá, olhar de novo aí dentro do jogo. Mas o uso de memória nesse jogo aumentou bastante, né? Eu lembro lá no início, era 10 GB de memória que esse jogo usava. Então, era bem tranquilinho aí. Agora, 16, aí ainda dá. A gente tá usando 15. Então, não se preocupem com tanto consumo de memória. Eu só lembro de cabeça, agora, um joguinho que consumia mais do que 16, né? Seria o Microsoft Flight Simulator, o mais recente. Ele passava ali brincando, né? É bem interessante isso daí. Bom, a gente tá jogando o modo saque agora, na Rebirth Island de novo. Vamos ver aqui o desempenho. O DLSS tá naquele, um nível mais pra baixo. A gente vai ver, então. Vai faltando, ó. A placa de vídeo já tá sendo usada na Tora, mas a queda já tá um pouquinho diferente aqui. Eu não sei se é, se muda FPS. Eu tô tentando olhar pro horizonte. Mas até agora, por exemplo, não caiu pra 133, 130, 120, igual caiu outra vez, né? Então, ó. Nossa, ele tem... A bala tem um delayzinho, tem lá. Achei que ia ser meio Insta. Como esse jogo é pesado, né? Impressionante, porque o uso da placa de vídeo sempre continua alto. Não é uma questão de gargalo, nem de má otimização, é claro, né? Aqui tá tudo bem configuradinho. Mas tem momentos que a placa de vídeo continua, o uso alto e o FPS vai pra 200. Tem momentos que... Simplesmente o FPS cai pra 140. O uso continua alto, ou seja, sempre que tá faltando placa de vídeo, é essa sensação que dá. E olha, então, uma 3060, né? 15 GB de RAM sendo utilizado. Depois, no futuro, eu vou testar também no nosso PC do 5700G, que só tem 16, 2x8. O uso vai ficar menor. Sempre que tem mais memória RAM, Windows e tudo mais, acaba usando mais. Então, você tem essa sensação de que você precisava de tanta memória, mas não. Quando sobra, ele usa. É interessante isso daí. Bom, a gente tá na cinemática agora. Vamos fazer a queda. Mas o desempenho já tá bem diferente. Mas é interessante vermos aí, pessoal, que 3060 é mais indicada pra 144 Hz até mesmo do que 165. Você vai... Você comprar um monitor de 165, a gente nem tá em 165 agora. E mesmo 4x4, ó. 138, 139. É claro que o que interessa é o FPS alto na trocação. Ou seja, essas cinemáticas aí pouco importa aqui se caiu ou não. Mas na trocação, pra você ter a melhor fluidez aí do monitor, é ideal sim que você tenha esse FPS alto nesse sentido aí. Eu caí de qualquer jeito aqui. Nem vi onde o squad caiu, eu só tô tentando dar essa queda. Mas eu tô com essa sensação aí que esse mapa é mais leve. Eu peço até desculpa pra vocês aí que jogam bastante esse jogo, entendem bem mais que eu nele. Mas eu digo o seguinte, eu não... Eu não conheço bem os modos de jogo, né? Como startar, como funcionar. Esse foi um jogo que acabou não me pegando, tá? Eu tentei abrir meu coração, mas isso acabou não me pegando. Talvez faltou uma turma aí legal pra jogar, né? Jogar junto. Porque jogar solo é bem difícil mesmo. Mas de modo geral, o FPS tá bom, né? Pra 144, você pode até comprar seu monitor 165, né? Eu não vejo razão para não. Mas você não vai usufruir 100% dele. Muita gente tem essa dúvida, né? Ah, se eu comprar monitor 144, mas às vezes o cara não tem placa de vídeo. Não tem problema. A gente já mostrou aqui no canal que placa gráfica integrada dá até 240 Hz, né? O 5700G na placa B450 dá 240 Hz. Então sim, funcionar o monitor sempre vai funcionar. O que muda é o seguinte. Comprou 144, 165, se o FPS caiu disso, o jogo não tá tão fluido quanto ele poderia aparecer pra você no monitor que você comprou. Esse é o negócio, tá? Esse é o X da questão aí. Eu lembro que quando eu comprei 240 Hz, eu só conseguia ser bem feliz assim no CS. CS, é claro, né? O FPS é altíssimo. Jogos como PUBG, dificilmente eu tava usando aí. Tava usufruindo os 240 Hz. Então, no final dos contos, eu acabei achando um exagero. Tanto que eu nem tô mais usando ele. Não tô usando dois de 144 aqui. 144 pra mim tá mais do que o suficiente. Dá pra se divertir muito. 240 é bom, é maravilhoso. Só que é muito caro. E o controle inteiro restante tem que ser muito caro. E é pra quem tá querendo tryhardar mesmo, galera. É pra quem tá querendo ali só pensar em nível alto de jogo. E joga 8, 10 horas por dia. Não é mais o meu caso, tá? Já tira essa fase do 10 horas por dia de CS. Foi muito gostoso. O pulso tá estourado até hoje, né? Mas foi muito bom. Deu pra ficar bem bom no joguinho aí. Tem um vídeo antigo aqui no canal. Melhores clips da stream. Dá uma balinha boa lá, hein? Tem pin de ouro, hein, cara? Nossa senhora. O que é aquilo ali? O porquinho tem um dinheiro ali? Eu não entendo desse jogo. Não entendo desse jogo. Eu vou ao jogo de FPS, dar uns tirinhos e tal, mas... Entender o contexto e a história. Cadê a escada pra subir? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver. É isso? Olha o dinheirão aqui. Entrar no... Como assim, cara? Entrar no helicóptero? Ah, tem um cara aqui já me incomodando. Ah! Eu nem vi esse maluco subindo e jogar. Ó, 137 FPS caído, né? Ai, que gostoso. Aí o mata-leão, né? Coisa boa, né? Eu não sei se tem, turma, algum outro modo de jogo. Eu vou até dar uma olhada no menu, tentar prestar atenção. Aqui foi o que eu não joguei. Isso aqui foi o que eu não joguei. Eu vou dar uma startada nesse último modo aqui, Detexas, né? Só pra gente tentar ver se vai ter um mapa diferente e ver aí o FPS. Ó, 16GB... 16GB 637. Interessante isso daí, né? Eu acho que é o seguinte. Como tem muita memória RAM, ele não faz uso muito da memória virtual do Windows. Ao mesmo tempo, quando você não tem toda essa memória RAM, ele acaba fazendo o seguinte. Ele pega, aloca na memória virtual ali do Windows. Aí, por exemplo, terminei essa partida, fechei. Ele vai e zera. Ele dá uma limpada nessa memória pra poder preencher ela novamente. Então, eu acho que é mais ou menos esse o fenômeno que acontece. Mas sempre que você tiver mais memória, observa isso. Quem já teve 16, 32GB, ou mesmo de 8 para 16. Ligou o computador, entrou no lugar de trabalho, abre o gerenciador de tarefas. O uso da memória sempre vai estar mais alto quanto mais memória você tiver. Porque o Windows vai se aproveitando desse fato aí e alocando do jeito dele, né? Enquanto isso, que interessante a gente ver também. Aqui o boostzinho clock do 5800X tá batendo 4.6, 4.7, 4.750. É legal isso daí, né? Bom, vamos aguardando aqui ele puxar essa partida e ver se é em outro mapa aí. Mas é basicamente isso daí, né? A gente tinha visto nos outros testes, faltava só o campo de visão. O pessoal diz que joga no 100. A grande maioria das pessoas jogam no 100. Então, agora pelo menos está no 100. Isso muda FPS, né? Então, e essa parte da história, eu não sabia sobre mudar FPS. Então, é bem importante a gente trazer esse fato. Bom, o único ruimzinho é isso aí. Já tá demorando, porque o meu ping tá 77. Nossa! Será que o servidor é tão longe assim? Eu achei que o servidor fosse São Paulo. Se fosse São Paulo, o ping ia ser 15, 20. 77 de ping. Eu vou esperar ele startar a partida. E aí eu volto. Se demorar muito, aí fica por isso mesmo. Fica só os testes no Ribart Eislandar. É, turma. O mapa... Aqui, ó. Caldeira. Esse mapa, com certeza, é mais pesado, tá? O mapa daquele modo diferente de jogo. Agora, já quero começar a observar o seguinte fenômeno aí. É, pra falar pra vocês. O uso da placa de vídeo continua alto. FPS menor do que no outro mapa, é claro, né? E aí é que o DLSS entra pra dar uma salvada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 180 FPS cravadinho, não está? Vamos desligar o DLSS só pra ver o que que aconteceria aqui, ó. Deixa eu pegar uma chaninha aqui. E aí, DLSS, equilibrado, desativado. Então, a gente ganha 17 FPS a mais, 18 FPS a mais, só pelo fato do DLSS ligado. Isso aqui eu já imaginava. Por que placa de vídeo não está faltando? Aliás, ela está faltando o tempo inteiro, ela não está sobrando, entendeu? Se ela estivesse sobrando, DLSS não ia ter o que fazer. Já seria uma questão de otimização e até gargalo aí de processador, memória e tudo mais. Então, se a gente vem aqui, ó. Vamos colocar desintento. Está em 180, 186, 185. Vocês entenderam o princípio disso aí? Neste jogo, eu estou falando só deste jogo em específico. Por que que eu estou falando isso sobre esse jogo? Se você chegar, tiver com seu Warzone aberto, tiver 150 FPS, a placa de vídeo estiver em 80%, não tiver topada de uso, o DLSS não vai te ajudar. Está faltando processador, está faltando frequência de memória, está faltando coisas desse tipo. Nesse sentido, entendeu? Mas quando a placa de vídeo está quase o tempo inteiro topada e você pode ter mais FPS, se você não usou o DLSS ainda, ele vai te dar mais FPS. Então, neste jogo aqui específico, no Warzone, tá? Outros jogos não têm esse tipo de comportamento. Outros jogos, pega um jogo modo história bem otimizado, que a placa de vídeo vai estar cheia o tempo inteiro. Ligou o DLSS, mais desempenho literalmente em qualquer situação do outro jogo, entendeu? No Warzone não, ele é bichado. Ele precisa de processador com IPC alto, frequência de memória alta e por aí vai, entendeu? Então, aqui eu estou o tempo inteiro faltando placa de vídeo. Se eu colocasse uma 3060 Ti aqui, eu ia ter mais desempenho ainda. Esse é o princípio da coisa, tá? Por isso que eu tinha comentado com vocês aí sobre 3060 Ti ser o melhor caminho. 3060 dá, fazer live stream, jogar aqui 144 Hz. De vez em quando dá uma quedinha de 144 Hz, mas nada muito feio, certo? Eu vou até sair daqui de dentro porque não tem muito sentido eu ficar aqui. Eu queria pegar uma arma, mas na verdade eu preciso ficar olhando para esse mapa para poder dar uma validada melhor nesse teste aí para vocês, né? Então a gente de repente só quer ver... Será que dá 5 balas isso aqui, cara? Então a gente só quer ver mesmo é o... O desempenho e no mapa aberto é o que precisa ser feito. Eu preciso me aproximar dos caras aí, senão não vai rolar. Vamos ver se eu consigo chegar perto. Sentindo com o meu boneco. Que vontade de dar um tiro nele. Cadê? Cara, essa 12... É zoada, hein? Tava crente que pegou ali, sei lá. 165. É gostoso olhar para o horizonte aqui nesse sentido, ó. Novamente o teste aqui. Rapaz, olha só o que vai acontecer. 155 FPS. Sem o DLSS nesse caso aqui. Acaba rolando um pouco mais... Um pouco para baixo demais, ó. 130, 134... 134 gravado. Vamos ligar ele aqui agora. Qualidade. E aí você vai descobrindo aí, desempenho. Você vai descobrindo qual que seria o melhor balanço, hein? Então a gente sai de um cenário que perdíamos um pouco de fluidez de 144 Hz. E vamos aí jogando em 144 Hz com a melhor fluidez possível só usando o DLSS. Turma, é isso. Espero que vocês tenham entendido o princípio do DLSS neste jogo em específico. E um jogo modo história, se a placa de mídia vai estar topada de uso. Ah, é preciso de mais FPS. Ou de repente, pô, essa 3060, ela não é forte o suficiente para rodar esse jogo modo história. Cara, está faltando muita placa de vídeo. Estou na casa de 50 FPS. Ligo o DLSS, vai subir FPS proporcionalmente conforme vocês viram, tá? Ele evoluiu muito. O algoritmo melhorou bastante. Então você não percebe muito a perda de qualidade de imagem. Inclusive, quando eu ativo ele aqui, olhando para o monitor e não passando essa captura para vocês, eu vejo que ele fica mais serrilhado. É claro que tem o anti-élise, né? Que seria para tirar isso daí. Mas no final das contas, é muito fácil você acostumar com a imagem dessa maneira. tendo mais esse FPS, já que o que você precisa é fluidez dentro do jogo, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.